Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Simone e você está aqui no canal Mimos, sejam todos bem-vindos. E pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês lindos porta-retratos, que são feitos com capinhas de CD, tá? Eu fiz eles ontem numa live lá na minha página, estou fazendo o maior sucesso lá, as meninas estão adorando a ideia. E aí eu trouxe para vocês, tá? Você pode estar colocando fotos, você pode estar colocando mensagens da Bíblia, palavras de gratidão, ó, você coloca a foto aqui dentro, fecha e deixa em pézinho assim, tá bom? E se você quiser aprender, é só estar acompanhando o vídeo, já não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho e já deixar o like no vídeo. Então, bora lá aprender? Para começar o nosso vídeo, né? Vamos começar com os elementos de decoração do nosso porta-retrato. Eu vou estar fazendo uma florzinha, para essa florzinha eu vou estar usando um molde de cinco pétalas, um molde simples, tá? Esse molde você encontra no Google, você encontra facilmente, ele tem sete centímetros, ou então você pode estar fazendo à mão mesmo, tá? Desenhe uma flor à mão aí, tá? Ó, vou fazer uns picotes assim, tá? Eu recortei dois moldes, tá bom, gente? Lembrando que a decoração é a gosto, tá? Vocês podem fazer a decoração da maneira que vocês quiserem, tá? O importante aqui é estar dando a ideia para vocês de reciclar aí as capinhas de CD, que às vezes tem muita gente que ainda tem CD em casa, então você ganha os CDs para poder estar reciclando e acabar jogando fora as capinhas. Então, eu vou trazer para vocês essa ideia. Até porque eu também ganhei umas capinhas de CD, ganhei uma sacola cheia e estou fazendo esses porta-retratos. Eu tenho aqui uma bolinha de tamanho 25, tá? O que eu vou fazer? Eu vou estar cortando ela no meio. Essa aqui é uma bolinha reciclada, tá, gente? Eu ganhei umas lembrancinhas de uma moça, só que as lembrancinhas já estão bem velhinhas, tá? Tem anos e não tem como reaproveitar, então eu estou aproveitando as bolinhas. É por isso que tem umas rebarbinhas aqui, ó. Mas dá para aproveitar. Vou pegar aqui um EVA amarelo, esquentar com a chapinha, ó. E esquentou, eu vou vir aqui e modelar a bolinha de tamanho 25. Se você quiser fazer uma flor maior, é só usar a de tamanho 35, também fica boa, tá? Ó, fiz isso aqui. Vou pegar aqui um pedacinho de fita adesiva, porque não sei onde está a minha fita crepe. E vou passar bem na lateral aqui da bolinha, tá? Para quem está começando agora a trabalhar com EVA e bolinha de suporte, eu passo a fita adesiva ou então a fita crepe. Por quê? Porque se você passar a cola quente direto aqui ou a cola instantânea, a sua bolinha vai derreter. Ela vai derreter mesmo, tanto com a cola quente quanto a cola instantânea. Principalmente se a sua cola quente for bem potente igual a minha, tá? Ó, passei na lateralzinha onde vai a cola. Eu vou colocar aqui direto aqui, ó. Eu vou usar a cola quente, já vou passar a cola quente aqui na lateralzinha, por dentro. Vou vir com a bolinha, encaixar aqui dentro. Dá uma puxadinha assim, ó, para poder a cola pegar, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, tá bom? Não sei se eu já ensinei essa florzinha aqui no canal para vocês, mas se eu não ensinei agora, vocês já sabem fazer, tá? Ó, vou recortar todo o excesso. Recorta todo o excesso, tá? Da bolinha. Já tem, certinho. E prontinho, tá? Agora, vamos pegar os nossos moldes de flor, esquentar as pétalas e dar uma viradinha para trás assim, ó, tá? Não tem segredo. Ó, esquentou. Faz assim, ó. Tá? Não tem segredo, gente. Vocês podem fazer com adesivos também, pode estar colocando adesivo de time de futebol, tá? Pode estar fazendo para o dia dos namorados, para o dia dos pais, para o dia das mães. Ó, está aqui os três elementos. O que a gente vai fazer? Pega aqui uma das pétalas, passa a cola aqui numa das pétalas, vem com a outra por cima aqui, ó, e faz assim. Cola por cima. Ó, é o mesmo processo de estar fazendo forminha para docinho, tá? Ó, eu estou usando a cola quente. Para quem está começando agora, quando você for utilizar, fazer colagem, tá? Do EVA de glitter, eu aconselho para você, por experiência própria, usar a cola quente. Tá? Uma cola quente que esteja bem quente, tá? A pistola de cola quente que eu uso, gente, é essa aqui da... Da Rikari. A minha é a 100, tá? 100 watts. É da Rikari. É a grande. Tá? Ó... Você encontra essas pistolas Rikari, ou você pode entrar direto no site da Rikari, né? Ou então você pode estar procurando em casa de material de construção, deve ter dela. Tem da azul e tem da cinza, tá? E aqui é a última. Eu ia fazer live hoje para acabar ensinando para vocês, mas como hoje o sinal da internet está caindo, aí eu resolvi fazer o vídeo, né? Porque pelo menos assim não tem interrupção. Ó... Tá vendo? Ficou bem fechadinha, desse jeito aqui. Tá bom? Pega aqui a sua bolinha, passa a cola aqui embaixo dela aqui, e encaixa lá dentro. Tá? Encaixa lá dentro da florzinha. Encaixa dentro da florzinha. Vamos vir agora com a outra. Vou passar a cola aqui embaixo. E vou colocar essa por cima aqui, ó. Intercalando entre duas pétalas, a outra vem por aqui, por cima, pra ficar assim. E aí, ó, é só você ir passando um pouquinho de cola aqui na pétala. E levantando ela um pouquinho pra cima. Ó, tá vendo? Assim que a cola aqui a gente demora um pouquinho mais pra poder colar. Tá? Tá? Mas aí você segura. Até colar totalmente. Tá bom? Ó. Se você estiver gostando aqui da explicação, já não esquece de deixar o seu like aí, porque senão a gente acaba assistindo tudo do vídeo e esquece do like, tá? E o like é muito importante pro crescimento do canal. Ó. A florzinha tá prontinha. Tá bom? Eu vou pegar aqui um recalhinho de... Pegar de glitter verde. E vou cortar folhas meio compridas. Ao olho mesmo, tá? Sem molde. Esses retalhinhos pequenos aqui, ó. Eu guardo tudo. Não jogo fora não. Ó. Recorta. A gente tá colando na flor depois, na hora de montar. Tá? Prontinho. Vou recortar só quatro. Vem aqui, ó. Esquenta a folha. E dobra pra trás. Ó. Dobra pra trás. Dobra pra trás. E dobra pra trás. Bom. Prontinho. Aqui eu tenho os apliquezinhos que eu recortei, tá? Ó. No furador. Que eu vou usar também. Eu já tenho uns cortados aqui. E agora sim, nós vamos para a montagem do nosso porta-retrato. Uma capa de CD, ó. Tá até com o papelzinho dentro ainda. O que que eu vou fazer? Eu vou abrir a capa de CD. E vai ter essa parte aqui de dentro. É só você abrir aqui, ó. Ó. Essa parte sai. Ó. Ela sai facinho. Tira o papelzinho. E vai ficar com duas partes. Fecha. Deixa eu tirar esse selinho daqui. Tem um selo aqui. Eu vou passar um pouquinho de acetona aqui pra tirar esse selo. Pera aí, por quê? Peguei a acetona aqui, ó. Com o algodão. E passei aqui, ó. E tirei aquele selo que tava aqui. Tá bom? Só passar um pouquinho de acetona. Tira o adesivo de cima. E passa acetona. E passa acetona com o algodãozinho. Que sai aquele... É aquela cor. Tá bom? A primeira coisa que você vai fazer é que aqui vai ficar uma canaleta. Aqui no fundo, ó. Aqui atrás. Tá? Você vai medir pra ver se ela entra certinho. Ó. Ela não vai entrar. Pega uma tesoura boa. Ó. Aqui na beiradinha, eu vou deixar bem pertinho. Tem essa bordinha aqui, ó. Ó. Eu vou tirar. Vou tirar um pedaço dela. Pra ver se entra a dor. E vou medir de novo pra ver se entra. Ó. Vou tirar a outra também. Ó. Tirei os dois lados. E vou encaixar aqui dentro. Ó. Deixa eu... Encaixo aqui dentro. Ó. Encaixou. Ó. Prontinho. Porta joia tá praticamente... O porta joia. Tô com o porta joia na cabeça pra essa semana. O... O porta retrato tá praticamente pronto. Se quiser usar assim mesmo, pode usar. Mas como eu gosto de decorar, o que que eu vou fazer? Eu vou decorar essa parte de trás aqui pra não ficar aparecendo essas coisas. É. Você não... Se não quiser utilizar, quiser usar um papelãozinho, pode usar. Mas a intenção aqui é reciclar e não jogar nada fora, né? Então, eu vou usar tudo. Vou pegar aqui o pedaço de EVA. e vou encapar. Vou passar cola quente. Tô usando a cola quente, tá? Pra esse trabalho. Pode passar, não tem problema. Ó, passa. Nessa parte aqui de cima, onde a gente vai encaixar, não passa, tá? Não passa. Coloca aqui. Tem que ser um pouquinho mais pra cima. Tem que sobrar borda. Ó. E aí, nessa parte aqui, eu vou tirar as laterais e deixar numa bordinha. Mais ou menos uns dois centímetros pra virar pra dentro. Tá? Virei. Eu já explico pra vocês. Ó. Vou pegar aqui minha tesoura. Vou tirar esse excesso aqui, ó. Prontinho. Tirou esse excesso? Vem aqui, ó. Dá uma cortadinha assim. Igual encapar caderno, tá? Passa a cola aqui na beiradinha. E vamos encapar essa... Essa parte, ó. Virando pra dentro. Gente, se vocês forem fazer com a cola instantânea, vocês vão ter que lixar tudinho essa parte aqui que vai usar a cola, tá? Porque se você colar ela lisa assim, com o tempo, ela vai soltar. Tá bom? Então, dá uma lixada antes pra ficar uma... onde você for passar a cola instantânea e ficar bem poroso pra você poder pegar. Porque a cola instantânea ela não pega em superfície plástica lisa. Ela pode até pegar, mas com o tempo ela solta. Tá? Ó. Aperta bem pra poder esfriar, secar, pra não soltar. Ó. Encapei um lado. E agora eu vou encapar esse lado aqui. Ó. Eu vou marcar aqui. Vou cortar. Dá o tamanho certinho pra me encaixar ali. Colocar aqui. Deixa eu só acertar aqui o tamanho pra ver se vai ficar bom. Deixa eu fazer aqui. Ó. Vai ficar certinho. Vamos passar a cola parte por parte pra ficar bem coladinho pra ficar buraco. Ó. O que é que é aqui? E vai cola? Bom. Deixa eu ver aqui a água, tá? Ó. 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 E aí você abaixa. Manda cuidado pra não queimar os dedos. Essa cola tá bem quente. Pegar no dedo. Ó. Lembrando que se você for criança, tá assistindo esse vídeo, não fa... não trabalha com cola ou cola quente sozinho, por favor. Peça ajuda de um adulto pra tá te ajudando, te supervisando ali. Porque cola quente com a instantânea é muito sério, tá, gente? Tá? Ainda mais quem tem filho curioso aí que nem os meus. A minha filha não pode ver um DIY no YouTube que ela já quer fazer. Então, por favor, tomem cuidado com as crianças aí, tá? Passam junto com as crianças a parte de colagem. E a parte de decoração vocês podem estar falando pra eles fazerem desenhinhos, fazer desenhos. No lugar de fotos pode colocar desenho das crianças. A mamãe faz o porta-retrato e as crianças fazem a fotinha pra colocar, tá? Essa é uma ideia também pra vocês. encapei aqui. Vamos colocar aqui dentro, ó. Se quiser colar, pode colar, mas eu não vou colar, não, porque não tem necessidade. Aqui embaixo, ó, abre assim, ó, abriu. Aqui embaixo, bem aqui, nessa borda de baixo, ou na, né, na borda de baixo, é melhor. Você vai passar o fiozinho de cola quente. Mas não é pra grudar as tampas não, tá, gente? Esse fiozinho de cola quente de cada lado, ele vai impedir que o seu porta-joia, o seu porta-joia, o seu porta-retrato, ele fique escorregando na área superfície lisa, tá? E aí, depois que secar, só fecha depois que essa parte aqui secar, e aí a gente já vai pra parte boa, parte gostosa, que é a decoração. Debaixo já secou, ó, aí ela não fica escorregando, tá bom? Então vamos lá. Vou passar cola, vamos pra nossa decoração, vou passar cola aqui embaixo, da minha flor, generosamente, tá? E vou passar bem, vou colocar aqui na parte de cima, ó, tá? Segura um pouquinho pra poder, uma corrada, e vou encaixar as folhinhas na flor. Tá? Eu vou colocar folhinha. Se não quiser colocar folhinha também, não precisa, tá, meus amores? E quem fizer, quiser mostrar lá no grupo Mimos Assim Artesanatos, pode tá mostrando lá pra gente que você fez, tá? Vai ser um prazer imenso pra nós lá do grupo ver os seus trabalhos. E lá no grupo Mimos Assim Artesanatos, não é só artesanato em EVA, que é bem-vindo, não. É todo tipo de artesanato, tá? Você que faz customização em roupa, quem faz chinelos bordados, biscuit, trabalha com papel, reciclagem. Artesanato lá é muito bem-vindo, viu, gente? Tá? As folhas. E aqui eu tenho umas florzinhas recortadas, eu vou aproveitar essas florzinhas já recortadas, tá? Que é recortada com furador. Quem não tiver furador, tiver interesse em comprar essas florzinhas, esses apliques, eu vendo elas, e dá pra mandar por carta registrada, tá? É só você estar entrando em contato comigo pela minha página, que o link tá aqui na descrição, que a gente faz o forçamento, tá bom? Vai colando. Aí você pode pôr meia-pérola, renda, cianinha, aí você usa a sua criatividade, sua imaginação, tá? Gente, isso aqui com lembrancinha de festividades de igreja, também fica muito legal colocar versículos, tá? Pra quem aí faz um conto das irmãs de oração, né? Círculo de oração que falam. Ó. Aqui tá ficando. Ó. E está pronto o nosso lindo porta-retrato, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Esse eu fiz roxo com rosa, eu tenho outro aqui que eu fiz roxo com branco, eu coloquei aqui pra um lado. Ó. Ó. E aí, se você trocar o lado, ó, um lado que você encaixar, fica mais em pé, e o outro que você encaixar, fica mais deitadinho. Tem isso também, viu? Ó. O branco. E esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Ó. Então, gente, olha, se vocês gostaram dessas lindezas dessa aula, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de apertar o sininho, pra não perder nenhuma novidade. E lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as minhas redes sociais, o grupo, a página, também, tem o link do meu novo canal, que é o Dicas da Cic, um canal de variedades, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!